Mas que é uma bebê papalê, uma bebê papalê, você é uma sonora mãe, que não sei que a bebê papalê, uma bebê papalê, uma bebê papalê, você é uma sonora mãe, que não sei que a bebê papalê, uma bebê papalê, uma bebê papalê, você é uma sonora mãe, que não sei que a bebê papalê, uma bebê papalê, uma bebê papalê, você é uma sonora mãe, que não sei que a bebê papalê, uma bebê papalê, uma bebê papalê, uma bebê papalê, você é uma sonora mãe, que não sei que a bebê papalê, uma 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 bebê pap Oh, se você vai dizer aia, 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 se você vai dizer A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.